A guarda assumida por um dos genitores dispensar a assinatura de termo de compromisso, dado se presumem por lei deveres inerentes ao Instituto. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 32 Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. Legenda por Sônia Ruberti